Você acabou de vender seu quadro e agora é hora de entregar. No vídeo de hoje eu vou explicar todo esse processo entre final da embalagem e despacho da sua peça. O vídeo de como fazer uma caixa a gente já fez, então eu vou pôr o link aqui. Agora, o quadro já está pronto e aqui ele está montado nessa caixa, se você pode ver aqui. E o que nós fizemos é importante. A gente sempre põe uma manta de espuma na frente do quadro, em volta dele. E o mais importante na proteção do quadro é usar o isopor. Essas cantoneiras de espuma são úteis somente para quando você está movendo o quadro para fora e encostar no chão. Aí, quando você encosta no chão, ele não arranha as laterais. Este tipo de cantoneira não é muito bom para fazer a embalagem do quadro e o transporte do quadro. Eu vou fazer um vídeo de como essa cantoneira se comporta quando o quadro cai no chão. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fechar a caixa. Mas, antes de fechar a caixa, é sempre legal a gente mandar algum tipo de carta ou envelope falando sobre o que é a obra e porque quem recebe a obra gosta de ver esses detalhes. Então, o que a gente fez? A gente faz, geralmente, um envelope. Aqui dentro tem uma carta falando sobre a obra de arte. E a gente põe o envelope aqui dentro. O que acontece? Essa caixa fica sendo jogada durante o processo de remessa e entrega até a casa da pessoa. Então, o que a gente gosta de fazer é colocar uma etiquetinha ou um adesivo. Não grudou aqui, mas eu vou passar com um pouco mais de força. Para que quando a caixa chegue, o envelope vai estar no mesmo lugar. Ok? Então, vamos fechar e aí é o processo da remessa da sua obra. No caso desta obra, a moldura é um pouco mais alta. Então, a gente compra esse tipo de sarrafo. Esse é um sarrafo aparelhado e ele tem 7 centímetros de altura. Então, ele é perfeito para fazer essa caixa. E esse aqui é um MDF de 3 milímetros, que também a gente compra na mesma loja. Eles entregam tanto o MDF quanto o sarrafo. Obviamente, a gente tem máquinas mais específicas para cortar esse MDF, mas você pode cortar isso até com estilete. Umas 10 passadas fica perfeito. Senão, vai ter que ser na serra mesmo. E a mesma coisa para o sarrafo. A gente também tem máquinas para isso, para dar um passo melhor. E aqui, nesse canto, a gente usa um grampeador pneumático para juntar as peças. No seu caso, você pode usar, enfim, parafusos de madeira, tá? Bom, agora é a hora de fechar. No seu caso, caso você não tenha o grampeador pneumático, aí é hora de pôr meu óculos, você pode usar isso com praguinhos. O grampeador pneumático, ele é uma coisa muito específica e muito perigoso. Então, eu vou grampear... Você pode ver se está tudo certinho ali. Tudo alinhado. Então, eu vou grampear aqui. Aqui. Por que a gente usa madeira e não usa papelão? A gente percebeu com o tempo que os papelões estragam muito na hora do transporte e os quadros vão junto com o maltrato das transportadoras. As pessoas estavam acostumadas a levar coisas muito mais resistentes do que uma obra de arte. Então, a gente decidiu que é muito importante na hora de fazer uma caixa, fazer uma caixa pelo menos com essa borda de madeira. Em algumas outras caixas, as maiores principalmente, a gente percebeu que as pessoas empilham as caixas. E aí, quando a gente usa um papelão, mesmo que seja um papelão forte, as outras caixas terminam perfurando a nossa caixa e terminam perfurando a obra de arte. Então, assim, o MDF junto com o sarrafo é a melhor solução de segurança. Bom, a caixa está pronta para ser enviada. Então, o que a gente precisa fazer? Medir e pesar. Bom, a gente já mediu e agora é a hora de pesar. Você não precisa de uma balança de extrema precisão para fazer isso, nem uma balança profissional. Então, a gente tem uma balança de banho. Então, essa embalagem está com 12,9 ou 13 quilos. Tendo o peso e as dimensões, agora a gente vai para a parte do despacho. Bom, agora que a gente já está com todas as medidas na mão, vamos então para o computador e entrar nas plataformas que a gente usa para fazer a remessa dos quadros. E para fazer isso, quem vai fazer é a Thaís, que ela faz isso todo dia. Bom, Thaís, então vamos lá. Então, a gente vai fazer a remessa do quadro e a gente optou por usar um endereço diferente. A gente pegou o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, o MIS. E para começar, a gente entrou na plataforma que a gente usa, que é a Melhor Envio. Eu já me cadastrei nessa plataforma, aqui estou eu. E dentro da plataforma existe uma calculadora de fretes. Na calculadora de fretes, você vai preencher o endereço de origem, o endereço de destino, o valor segurado. Esse valor segurado a gente define. Então, por exemplo, até R$ 999, você pode colocar com o valor segurado e eles não te pedem uma nota fiscal. Eles pedem simplesmente uma declaração de conteúdo. Ok, então a gente pôs R$ 500. E aqui vai. Quantidade de quadros, nesse caso, uma caixa. A altura da caixa tem 8 centímetros, largura 97 e comprimento 134. E o peso, como a gente já tinha medido, 12,9 quilos. Vamos calcular, então. Então, nesse cálculo, aparecem as opções disponíveis. Então, ele mostrou a Jadlog, a Latam Cargo e a Via Brasil. Sobe um pouquinho mais, Thais. Você vai perceber que aqui ele fala dimensões do objeto ultrapassam o limite da transportadora. Por quê? Porque a gente tem um quadro que é um quadro grande. Então, por exemplo, no caso dos correios, o tamanho que a gente pode enviar é de 2 metros, que é a soma de todas as arestas, ou seja, não de todas as arestas, mas das três arestas. Largura, comprimento e altura. Se a soma dessas ultrapassa 2 metros, você não pode enviar pelo correio ou essas outras transportadoras aqui. Bom, então, o resultado é que a gente tem três opções. Vamos para a mais barata e clicar na Jadlog. Uma vez entrando na Jadlog, na parte de declaração de conteúdo, a gente põe o quê? O que a gente vai enviar? Ah, tem duas opções, está vendo? Ou nota fiscal ou declaração de conteúdo. Lembre que uma nota fiscal, ela precisa ser de produto e não pode ser de serviço. Poucos artistas têm uma nota fiscal de produto. Então, é importante ver que a Jadlog, nesse sentido, ou melhor, envio nesse sentido, só uma declaração de conteúdo já pode servir para você enviar um quadro. Então, a Thais colocou a descrição, o valor. Lembra que o valor do seguro e o valor unitário tem que ser igual. A quantidade. Como a gente está na Granja Viana, esse aqui é o local onde a gente vai entregar o quadro, que é a Jadlog de Cotia, que, para nossa sorte, fica um quarteirão daqui. O destinatário, que é o MIS, a gente vai colocar o meu nome só para ter aqui. E põe o meu telefone também aqui. Ok. Pode pôr o e-mail. Põe do Arte Ref, que é paulo.arteref.com.br. O endereço ficou do Rio de Janeiro, eu não lembro qual era o endereço do MIS. Dá uma olhadinha aqui. O endereço do MIS era 15. Ok. Então, vamos lá. Número 15. E a gente vai trocar para CNPJ do MIS. Escrissão estadual, não precisa. Remetente já foi. O uso de... Ah, olha que interessante. Para o uso de CNPJ, para declaração de conteúdo. Quem está obrigado a mentir noto fiscal não pode fazer postagem com apenas declaração de conteúdo. Então, é um problema. Então, vamos imaginar que a gente vai mandar para uma pessoa lá. Então, vamos gerar um CPF. E aí, a gente troca para um CPF. Eu estou mandando de pessoa física para pessoa física, nesse caso. Nenhum desses CPFs são verdadeiros. A gente só está usando para efeito do vídeo. Ok? Adicionar o carrinho. Etiqueta adicionada no carrinho. Então, vamos lá. Ir para o carrinho. E aqui está a descrição de tudo o que eu tenho no meu pedido. E aí, um valor de R$ 86,00. Agora, é a hora de finalizar o pagamento. Eu tenho que escolher a forma de pagamento. Quando eu fizer isso, eu não vou fazer isso, porque eu não vou mandar nada para o Rio de Janeiro hoje. Mas, quando eu fizer isso, o que vai acontecer, Thais? Eles vão emitir uma etiqueta. É isso? Exatamente. Vai gerar uma etiqueta e a declaração de conteúdo. Então, a partir do momento que você fizer o pagamento, essa etiqueta gera automaticamente. Você só clica em imprimir. Ok. Aí, o que eu faço? Eu imprimo essa etiqueta. A etiqueta, você cola na caixa. A declaração de conteúdo, você dobra e coloca dentro de um saquinho que também vai na caixa do lado de fora. Tudo na parte de fora. Exato. Ok. E é isso. É isso. E aí, depois, o que eu tenho que fazer? Pego a caixa e levo até a Jadilog. É isso? Levo até a Jadilog. Como é lá na Jadilog? Tem fila? O que você faz? Não. Eu chego, tiro do carro e entrego nas mãos dele. Eles não têm que fazer absolutamente nada. Nada. Eles simplesmente pegam a caixa e falam obrigado. Isso mesmo. Porque está tudo escrito. Na etiqueta. Eles vão ver o código de barro na etiqueta e não precisa ser feito nada. Está tudo já escrito. Tudo já foi feito. Exatamente. Muito mais fácil. No correio, não é tão simples. Não. No correio, você precisa chegar, pegar a fila. Ela vai conferir a etiqueta também. Vai conferir o peso na sua frente e vai te dar um papelzinho para assinar. É um papel que tem o número de rastreio e para confirmar que você deixou uma mercadoria ali. Entendi. Agora, para peças, para obras de arte que são muito grandes, qual é a opção que a gente tem? Nós temos a opção da plataforma GoFretes. Qual é a vantagem e qual a desvantagem? A GoFretes, ela aceita qualquer uma, qualquer tamanho de quadro. Geralmente, eles fazem a retirada aqui, é isso? Porque geralmente são quadros maiores. Isso, eles fazem a coleta. Porém, eles só aceitam remessas com nota fiscal. Então, se você não tem uma nota fiscal de produto, não dá para usar GoFretes. Exatamente. Aqui, no caso, a gente colocou as mesmas informações. O sete de origem, de destino, o valor da nota fiscal. Muito importante que tem que estar o mesmo valor que está descrito na nota fiscal. A cubagem, a mesma coisa. Na nota fiscal tem que estar altura, largura, comprimento e peso. Sim, na hora de gerar essa nota fiscal de produto, tem que estar todo, todos esses valores têm que estar iguais. Todas as informações. Então, o ideal é você fazer a simulação já tendo esses valores. Quando você selecionar a transportadora que você vai usar, aquele dá as opções igual no melhor envio. Com o melhor prazo e o melhor preço. Tá. Tá? Então, vamos simular com essa daqui. Ok. Eu vou preencher algumas informações. Nome, CPF, informações normais que a gente já teve que preencher no melhor envio. Aham. Nada de mais. Após isso, ele me dá um formulário com os dizeres que tem que ter nessa nota fiscal. Ah, tá. Entendi. Então, o que não pode faltar. O nome da transportadora, o CNPJ da transportadora que foi escolhido, o peso, as medidas e todos os dados do destinatário. Tá. CPF, endereço completo, tá? Uhum. E o valor tem que ser exatamente igual. Ok. Então, eles ajudam a gente nessa parte de escrever a nota fiscal. É. Ok. Mas precisa ter uma nota fiscal de produto. Preciso. E a última pergunta. Agora, se a gente quiser mandar isso pra fora do país, o que a gente tem feito pra mandar quadros pra fora do país? Nós buscamos outras plataformas ou tem centros de coletas que você pode levar. E eles também te dão a relação de transportadoras que você pode usar. Legal. Então, você passa a informação do endereço completo do destinatário, passa as medidas, o peso e telefone e e-mail do destinatário. Tá. Você leva a encomenda, faz o pagamento na hora, nesse centro de coleta e lá a transportadora escolhida vai coletar. Entendi. Mas, espera um pouquinho. Qual é o sistema que a gente usa aqui? Nós usamos a Postnet. Então, vamos entrar na Postnet, só pra ter uma ideia de como funciona. Eu falo com eles através do WhatsApp, tá? Ah, legal. Então, você tem o contato do pessoal da Postnet no seu WhatsApp e eles fazem toda essa parte de auxílio pra você, do que você precisa. Exatamente, eu pergunto pra eles, mas é sempre as mesmas informações, nome do destinatário, as informações completas de endereço, telefone e e-mail. Eles me passam o valor, eu chego e entrego. Faço o pagamento e entrego pra eles. Aquela transportadora escolhida vai passar lá e coletar. Precisa de nota fiscal? Não precisa de nota fiscal, no caso internacional. Lá mesmo você preenche um formulário bem simples, só pra dizer o que tá dentro da caixa, o valor que foi declarado, mas não precisa da nota fiscal, porque a nota fiscal não é reconhecida fora. Tá, entendi. Então, não adianta. Então, é razoavelmente simples pra fazer uma remessa internacional. É sim. Com relação à caixa, existe uma coisa interessante, né? Porque as caixas que vão pro exterior, se elas contiverem madeira, elas precisam estar fumegadas, elas precisam ter um tratamento anticupim. Então, precisa ser visto. Onde você pode arrumar essa madeira, ela tem que ter uma certificação, não basta você pegar uma madeira qualquer e passar um spray de anticupim. Ela tem que ter uma certificação estampada nessa madeira, pra que ela possa ser enviada pro exterior. Caso contrário, você vai ter que fazer uma caixa de papelão, bem reforçada, pra poder enviar isso pro exterior, senão pode chegar quebrado lá. Isso. Alguns lugares exigem essa fumegação, não são todos. Ah, é? Ah, legal. É que eu vejo assim, na parte de exportação, eles pedem isso, mas no caso, talvez eles não peçam ali, né? Sim. Muito legal. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, a gente mostrou pra vocês como faz a remessa, tanto pro Brasil quanto no exterior, usando plataformas diferentes. E não é tão complicado, na realidade é bem simples, basta se cadastrar nessas plataformas. Enfim, se você tiver alguma dúvida com relação a envio de quadros, ou se você tiver alguma dúvida com relação a própria produção das caixas pra envio, fala com a gente, manda uma mensagem nos comentários do vídeo que a gente vai fazer o possível pra te ajudar. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.